Menor, imagina, não estou me colocando nisso, eu fui campeão estadual, mas por exemplo, eu ministrava aula num curso de enfermagem, tinha 105 mulheres falando ao mesmo tempo dentro de uma sala, minha disciplina era a anatomia humana, eu usava um amplificador de voz para conseguir alcançar a turma lá do fundão, e era uma época de competição extrema, eu saía dali, montava no meu carro, passava na Federal de Uberlândia, dava aula no curso de biologia, completamente diferente, pegava meu carro e estava aqui em Araguari ministrando aula na turma da educação física até as 11 da noite, 10h45, chegava em casa começava a me aquecer e treinava então de meia noite até 1h da manhã, 6h30 da manhã estava de pé, 7h10 na faculdade ministrando aula, então qual era a minha estratégia? Bom, eu dava aula do que eu sempre amei, anatomia, fisiologia, eu estava fazendo o que eu amo quer ensinar, e eu estava me preparando para um esporte que eu sonhei a minha vida toda em participar daquele esporte, e eu estava com a mulher que eu estou até hoje, são 24 anos juntos todos os dias, nós almoçamos juntos todos os dias, finais de semana tomamos café da manhã juntos todos os dias, atualmente quando eu preciso viajar, um dos quesitos é ela tem que estar comigo na viagem, eu prefiro não ir de avião, aluga um carro aqui e nós vamos, porque eu estava fazendo todas as coisas que eu pedi para que acontecesse na minha vida quando eu não tinha nada, entende? E muitas vezes nós estamos diante de pessoas, não fugindo do foco da discussão amigos, mas tem pessoas que são ingratas, você tem a chance de estar num campeonato profissional open, sabe assim? eu não tive essa oportunidade assim, ou eu tive, mas eu não tinha crenças de confiança suficiente para tal, entende? Mas para quem está de fora, parece muito estranho um piloto de Fórmula 1 entrar numa curva a 240 por hora, só que todos fazem, não tem ninguém que tira o pé do acelerador ali na curva, e não é nem aquela curva que vai fazer o campeão, é todo um contexto que começou lá atrás, percebe? Nós não podemos, aliás, poder, você pode tudo, né? O apóstolo Paulo falava, você pode tudo, mas nem tudo lhe convém, mas nós não devemos fazer um tipo de reflexo, de espelho do que é o mundo de um atleta para uma pessoa que não vai competir, para uma pessoa que ela precisa mudar, por exemplo, o hábito de todas as noites ir lá e beber cerveja no bar antes de encontrar com a esposa, para uma pessoa que quer parar de fumar, entende? Para uma pessoa que precisa perder um pouco de peso na cintura, porque a coluna dele está muito complicada, e se pensa no esporte competitivo e leva o rigor do esporte competitivo para um atleta não competitivo, comete-se, bom, não existe injustiça no mundo, comete-se uma falta de propósito, né? Você olha e fala assim, qual que é o propósito disso que você está fazendo? Eu digo que não existem injustiças porque se acontece ou deixa de existir é porque foi permitido, senão não aconteceria, né? Mas entendam, o egocentrismo que um atleta apresenta, na verdade, é uma ferramenta, é uma ferramenta que pode ser usada com maestria, mas pode ser altamente destrutivo para todas as pessoas que estão ao redor. E eu me afastei do esporte competitivo, amador, não pelo fisiculturismo, mas pela presença de alguns fisiculturistas que você olha e fala assim, não vale a pena, não compensa. Porque, de alguma forma, aquilo ali feria os olhos, você olhar as condutas, a maneira de a pessoa lidar com todas as coisas, a maneira de vender o fisiculturismo era muito ruim. Hoje nós temos uma geração, pelo menos eu quero acreditar, que é uma geração muito mais ética. Tem meninos fazendo e falando coisas muito bonitas por aí. Se for mentira ou se for verdade, não está agora, não estou pesando aqui o... Não, mas a minha expressão foi por causa de uma outra coisa. Eu conversei com um atleta que vive, está no esporte e ele me falou que ele, quando começou, ele entrou no fisiculturismo porque era um esporte muito igual para todo mundo. Você entrava lá, você fazia seu treino, você conseguia treinar, você comia uma dieta mais ou menos, mas você conseguia ter uma boa alimentação junto com a igualdade, sabe? Todo mundo era muito parecido. A oportunidade de treino era muito igual para todo mundo. Os alimentos, tipo assim, o carboidrato, a proteína, era muito semelhante para todo mundo. E tinha já o suco, a galera já tomava o suco ali, mas era uma coisa que o que tomava todo mundo tomava. E isso fazia o esporte ser igual para todo mundo. Suco, você falou hormônio. É, hormônio, esteroide, qualquer coisa desse sentido. E que isso era muito igual para todo mundo. E isso fazia ele ser um esporte legal. E ele falou que hoje está muito discrepante, que é um esporte de elite. Porque com os recursos que tem hoje, o cara que começou aquele cara de classe social bem baixo, que tinha o sonho de ser um campeão de fisiculturismo, antigamente era possível. Mas que hoje não é mais. Porque esse cara que não tem condição financeira, ele não consegue ter os recursos que a grande maioria tem. Sabe? Tanto de alimentação, de treino, de suplementação, do extra, que seria um suco. Os caras fazem ciclo e depois começam muito novo, já cicla. E é caro. E esse cara que começava magrinho, de 70 quilos, ele ia crescendo em 5, 6 anos, ele chegava lá. Hoje o cara, em 1, 2, 3, ele já, o que tem toda a condição financeira, ele já sumiu longe na frente desse cara aqui. Esse que é o que não tem condição financeira, ele não consegue competir mais. Sabe? Ele não consegue subir no palco desse cara que tem dinheiro. Então virou um esporte de elite. E por isso a hora que você falou que hoje está melhor, eu entendo que está, pelo menos as pessoas falando melhor, mostrando, e talvez por isso trouxe atenção de quem tem grana. E isso tornou a luta injusta para quem não tem. Um abraço para o Ramon lá do Acre. É, entendeu? E o Sofie, a Rua de Fran. Você entendeu? Então assim, essa é a minha queixa do que virou. É. O fisiculturismo competitivo, ele nunca foi um esporte democrático. É. Não, ele nunca foi um esporte democrático. Não é um esporte onde qualquer pessoa se tornava, não dependia das classes sociais. As informações eram muito privilegiadas, muito privilegiadas. Era um conhecimento passado boca ao ouvido. O primeiro curso que se falou sobre fisiculturismo e drogas, eu acredito que foi o meu. 2014. De 2014, sabe? Então, as informações elas eram muito prestigiadas, assim, muito sigilosas. Era informação boca ao ouvido. Era meio proibido, né? Algumas informações. Algumas informações, explicava mal, né? E os atletas, o que havia que fazia essa pessoa menos favorecida evoluir é que paralelo ao fato dele não ter uma ascensão social evidente, vinha uma gana muito grande por causa disso. Então ele ia pra academia, ele treinava mesmo. Treinava mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu participei de um campeonato, que inclusive foi em Uberlândia, uma Copa. Eu ligava em lojas e falava, vai ter um campeonato, a gente precisava de um dinheiro aqui que a prefeitura doou o palco, mas precisa pagar a diária dos funcionários pra montarem o palco e tudo. E assim, eu escutava coisas horríveis ao telefone, pessoalmente. Eu me apresentava como professor e tudo, né? Pra ver se dava um impacto bom. Sim, uma credibilidade, né, mano? E eu ouvi, não, te falar a verdade, olha, eu patrocino o campeão brasileiro de ciclismo, eu patrocino o campeão não sei o que de natação e nem tem fisiculturista aqui na cidade e já tinha. Já tinha meninos muito esforçados ali dentro que competiam. E eu falei, então tá, vá ao campeonato, vá assistir. Todas as pessoas que falaram não, quando eu recebi os próprios atletas recebiam os convites pra ver se saia vendendo, eu comprei os que eu ia ganhar, eu mesmo paguei e dei de presente pra todas as pessoas que disseram não. E eles estavam lá na noite da competição e foi uma competição linda. Apesar de ter pouquíssimos atletas, na minha categoria tinha três, né? Ah, é bom, todo mundo ganhava, né? Isso! Era bom, né? É, com três, como eles dizem hoje em dia. Então, assim, eram muito poucas pessoas competindo e foi um campeonato lindíssimo. Eu, pra ser a minha primeira competição, eu cheguei numa condição que você vai falar assim, que isso? Como que esse menino fez isso? No ano seguinte, a evolução foi absurda, porque aí, novos conhecimentos. Mas o que eu quero lhe dizer é que a premiação era um troféu e uma importância em dinheiro que vinha dentro do troféu. E a organizadora do evento, eu falei assim, mas isso aqui que tá aqui dentro, em cima do palco? Ela falou, ué, é o prêmio que a gente separou vendendo camisetas lá na academia e tudo pra quem fosse os campeões. Falei, quanto tem aqui? E era a quantia exata pra pagar a construção do palco. Caraca. Falei, eu só queria o troféu. Entreguei na mão dela, ela falou assim, você não existe. Falei, não, vocês é que não existem, tem que organizar um campeonato com todo mundo falando que não vale nada. Na manhã do dia, aí foi num sábado e veio domingo, na manhã de segunda-feira eu tava lá na academia deles, querendo sentir um pouco mais daquela energia boa. E então ela olhou pra mim e falou assim, você tem noção do que você fez sábado? Falei, pô, eu ganhei minha categoria. Ela falou assim, não. Você foi a primeira vez que um professor universitário subiu num campeonato aqui da cidade pra competir. Muita coisa vai mudar a partir de agora. Sete pra oito meses depois teve um campeonato, tinha 17 pessoas em cada categoria. Palco cheio de meninas, tinha meninas que faziam faculdade. Primeira vez isso acontecia, tinha um monte de gente bacana competindo. Foi um grande momento. E as pessoas que hoje estão no circuito dessa nossa região já estavam naquela época. Eu quero lembrar o Richard Tatal, que é uma pessoa que sempre tá nos campeonatos ajudando os atletas. Naquela época, ele se preparava pra competir e ajudava todo mundo na preparação. Caraca! Entende? Por que a questão do isolamento é muito relativa? Então isso é uma coisa muito bonita de ser falada, esse pedaço da história. E as pessoas que naquela época tinham acesso às informações eram as pessoas que evoluíam mais. As pessoas que tinham acesso aos melhores fármacos eram as pessoas que evoluíam mais. As pessoas que aprendiam sobre nutrição eram as pessoas que evoluíam mais. Hoje em dia, a informação tá distribuída por aí. Muitas com bastante equívocos. Tem os famosos coaches, né? Fazendo sacrilégios aí com os rapazes, com as meninas e tudo. Que é muito fácil deixar alguém com o físico muito bom em um, dois anos. E quando a pessoa fala assim, não quero mais competir, o que você faz agora? Você tem que desmamar o cara, né? Como é que você vai devolver? Essa palavra é boa, desmamar. Você tem que devolver essa pessoa pra um estilo de vida não competitivo. Você acha que tem um momento que a pessoa fala, quero parar e... Deixa eu te falar. E aí é problemático esse momento? Sim, porque essa pessoa vai se afastar dos fármacos que agora fazem o novo metabolismo dele. E isso tem que ser feito gradativamente. Existe um passo a passo pra se fazer isso. Existem as drogas específicas. Com outros fármacos também. Sim, sim. Você precisa de outros fármacos agora pra estimular glândulas. Pra fazer regulação de determinados mecanismos. Que são endógenos. Mas é possível essa pessoa voltar pro natural dela, pro fisiológico? Sim, sim. Muito saudável. O problema é que talvez ela não vai querer, né? Sim. Sim. Você acredita nisso também? Sim. Ela quer parar de competir, mas ela não quer perder o corpo, né? É, eu compro com isso. Porque a pessoa não vai... Ali eu era uma Ferrari, eu não quero voltar a ser golzinho. Sim. Bom, mas aí é uma decisão, né? É como a pessoa... Ainda é um preço a pagar? Assim como a ideia de você continuar sendo tabagista. Esse é o preço que você vai pagar. Mas a gente queria... Da mesma forma... Sim, com o mesmo peso. É um peso igual, assim, do tabagismo, você acredita? Exagerei. Não, né? Exagerei. Não, mas... Mas é uma escolha. É uma questão de escolha. Sim, sim, sim. Mas a escolha, às vezes, não é sua. Às vezes, vai chegar em um ponto que você tem que parar de competir. Você tem que parar por isso por um problema de saúde. No fisiculturismo? É, não sei. Às vezes... O fisiculturismo é um esporte da saúde, né? É. É um esporte onde todos se alimentam... Não, mas eu tô pensando, sei lá, em alguma... Eu não sei se eu consegui ser transparente o que eu quero aqui na minha linha de assassino. É porque, às vezes, não é uma opção sua. Você precisa realmente parar. Sei lá... É virar pai. Não, não é só virar pai. Talvez, sei lá, um problema cardíaco ou alguma coisa assim que vai te limitar. Sim. Você vai ter alguma... Então, nesse caso, tem um passo a passo a ser feito. Não é só uma terapia pós-cícola. É, você entende? Mas, nesse caso, não dá pro cara. Ele não quer. Mas ele tem que parar. Existe.